Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é laranja, laranja E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Uma maçã é vermelha, vermelha, vermelha O céu é azul, azul, azul O gramado é verde, verde, verde O sol é amarelo, amarelo São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor A neve é branca, branca, branca A chaleira é preta, preta, preta Abóbora é branca, branca, branca E a minha língua é rosa, rosa, rosa São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor São tantas cores por todo lado Veja elas ao seu redor Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos E aí, e aí, e aí, ó Era piu-piu aqui, piu-piu ali Piu-piu-piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, ó E nesse sítio tinha cães E aí, e aí, e aí, ó Era ó-ó aqui, ó-ó ali, ó-ó-ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí, ó E nesse sítio tinha porcos E aí, e aí, e aí, ó Era ó-ói aqui, ó-ói ali, ó-ói, ó-ói Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, e aí, e aí, ó-ói, ó-ói E nesse sítio tinha cavalos E aí, e aí, ó-ói, ó-ói Era ri-i-a-qui, ri-i-ali, ri-i-i-ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, e aí, ó-ói Seu McDonald tinha um sítio I aí, e aí, ó E nesse sítio tinha vacas I aí, e aí, ó E aí, e aí, e aí, ó Era mamu aqui, mamu ali Mamam, mamam por todo lado Seu McDonald tinha um sítio I aí, e aí, e aí, ó Seu McDonald tinha um sítio I aí, e aí, e aí, ó E nesse sítio tinha patos I-I-I-O Era Quá, Quá aqui, Quá, Quá ali Quá, Quá, Quá por todo lado Seu McDonald's tinha um sítio I-I-I-O Tic, toque, tic Tic, toque, tic Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Rickory Dickory Doc 5 nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Enxistra', o sol já vem surgindo A dona aranha ruim O sol já vem surgindo Obrigado.